O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox com o Conselho do Ministro. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox. O Ministério da Saúde apresenta cenário de medidas de prevenção do vírus monkeypox.